Estou muito feliz porque vou poder participar dessa experiência inovadora em gestão, que é o gabinete digital, onde o governador abriu para o conjunto da população do Rio Grande do Sul, através das mídias digitais, das redes sociais, a possibilidade que elas venham a opinar sobre os rumos da saúde no estado do Rio Grande do Sul. Eu vou até pedir para vocês, para que eu possa votar, fazer uma sugestão também no dia 9, sobre o que eu acho que é prioritário para a saúde do estado do Rio Grande do Sul. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho